Silma! Não tem nada disso, não! Gente, silêncio! Por favor! A Tininha mandou te entregar. Obrigada, Marina. Bela, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui se minha mãe desistiu de dar aula de teatro? Ela desistiu, mas a gente não. Tudo bem, Bela, mas dá pra você ser um pouquinho mais explícita? Mais explícita? Romão, o que é isso? Como é que você deixa essa pessoa falar assim da sua noiva? Gente, peraí, eu vou explicar. O Ericles teve uma ideia maravilhosa pra gente não deixar o projeto da Thule morrer. Lindo! Mais uma vez o gênio do Ericles. Deixa a Bela falar, por favor. Continua. É o seguinte, a gente vai ensaiar uma cena dos filhos Woodstock e mostrar pra Thule. Ela vai surpreender. Ela vai ver que, mesmo sem experiência, a gente tem garra e força de vontade e que a gente não vai deixar o sonho dela morrer assim. Ótimo ideia, Bela. Gostei. Vem cá, Bela. Quem é que vai dirigir a cena? O meu namorado Tomás G, lógico, né, gente? Aliás, eu vou ligar agora pra ele. Não, não, peraí, Júlio. Quem vai dirigir a peça continua sendo a Thule. Mas essa cena quem vai dirigir é o Ericles. Ô Peraí, 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 galera! Eu não concordo que o Ériclis seja diretor da cena. O que ele fez de teatro? Que trabalho que ele fez antes? Meu amor, fique sabendo que o meu amigo Ériclis já fez Chapeuzinho Vermelho no teatro de colégio, infância, jardim. É ridículo esse caipirão querendo dar uma de diretor de teatro. Ele sabe muito de teatro grego. Acontece, querido, que teatro grego está altamente ultrapassado, tá? Quem tem que dirigir a cena é o meu namorado Magê, que é um ícone do teatro vanguardista sul-americano. Peraí! Pelo amor de Deus, Ériclis! Peraí, gente, mas o que é ícone? Pela boca, faz por favor. Ih, não entorca não! Encostou-me com toda força nas minhas costas, Lúcia. Chegou a machucar, olha só, tá vendo? Mas foi tão rápido assim que não deu nem pra ver quem era. Ah, mas não deu mesmo. Primeiro porque tava escuro, eu não enxergava nada. E segundo que ele veio por trás. Ah, por gentileza, não seria você a Cristina? Sou eu mesma. A gente se conhece? Mais ou menos, daqui da vizinhança mesmo, já te vi algumas vezes por lá. Ah, é? É, não seria você que perdeu uma carteira com todos os documentos? Perdi, não. Eu fui assaltada, isso sim. Assaltada? Bom, parece que o assaltante só tava mesmo querendo sua grana. Encontrei ela no chão, perto do ponto de ônibus. Ai, não. Eu não acredito. Minha carteirinha com todos os documentos. Pelo menos, serviu pra eu te conhecer, saber seu nome. Vou lá, Gata. Todos esses ladrões, hein? Ei, peraí, peraí, peraí. Como é que eu faço pra te agradecer? Te recompensar o que você fez? Põe lá, Gata. Tenha esse ideia. Tchau. É fada, Gata. 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 Ih, não é assim. Todo mundo quieto. Boa, garota. Desculpa, gente. É que eu preciso falar. É... Olha, Julie, você tem razão. Eu não sou um diretor de teatro. Até que, enfim, o cara se mancou. Romão! Olha, eu me sinto muito mal causando essa... Essa confusão toda. Mas eu não pedi pra dirigir nada. Eu só tive a ideia de fazer essa cena pra mostrar pra Tulê. E aí a Tulê vai mudar de ideia e vai resolver montar a peça, de preferência, com vocês. Bom, eu posso então chamar o meu namorado pra vir dirigir a peça? Claro que pode. Não sou eu que vou fazer o papel de poma da discórdia, Julie. E tem esse papel na peça? Ah, não. Vai! Vai embora, vai. A discórdia é aquela história que aparece na mitologia, na parte da maçã, que tem aquela parte do herói Paris. É isso. Mais uma vez o gênio do Eric, Julie. Romão, você quer parar com isso? Por que você fica defendendo esse mané aqui? Como é que é? Deixa pra lá, Isabela. Peraí, gente. Eu só quero saber se eu posso ir chamar o meu namorado. Pode sim, Julie. Pede pra ele vir logo ensaiar o pessoal. Obrigada. Vai. Vai. Ô, Eric, você não vai, não. Ô, Belo, o cara concordou. O que mais você quer? Se tá todo mundo dividido, nada é melhor do que saber o que a maioria quer. Isso. Ué, você tá propondo uma votação? Tô. Um plebiscito. E quem vencer, leva. Dirija a cena. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.